Não, 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 deixa eu me dar o teu óculos Eu vou ficar com o óculos, velho Então puta de um grau, você vai ficar cego Mas eu vou, vou, vou Fala, Félios, Let's Together, mais um do Val Responde Dessa vez, não só dessa vez, como já tem sido uma coisa frequente Belo, belo, a pedido de você E eu coloquei o óculos, porque o óculos você se sente uma pessoa mais importante E é fato Se você está fazendo entrevista de emprego e não conseguiu trabalho ainda Põe um óculos Põe o óculos Mesmo que não seja igual O óculos, ele significa uma pessoa mais madura Mais certa Culta Mais culta Mais correta O óculos, ele te dá uma outra visão Ele impõe Ele impõe Olha que beleza É outro nível Caraca, forte, hein É outro nível Eu vou ter que ficar com ele só um pouco abaixo De cegueira E nesse Val Responde, nós vamos fazer hoje um Dicas com o Belo Belo Aparecemos algumas coisas nesse final de semana de etapa Eu já fiz o resumo da etapa Eu não sei se esse vídeo vai ser um resumo ou outro Ou depois A questão é Eu quero que você dê algumas dicas E eu vou começar já com um negócio muito importante Que isso é uma coisa que às vezes me perguntaram Inclusive é real E você já viu Eu não sei quem é que lava as motos da Alhocan É verdade Mas eu tenho certeza que esse cara não gosta dos policiais da Alhocan Porque pretinho no pneu E é um pretinho Eu passei a mão Eu tive a... A audácia A pachorra Com dois R E lá no pneu e passar E ele não é seco Ele fica... Aqui deve ter uma glicerina Então eu queria saber se quem lava a moto com um acaso É um cara que vocês prenderam E deixaram pra lavar a moto E o cara tá tentando dar o troco de qualquer jeito em vocês Ou o Kão foi inteligente na corporação Que falou que ia passar o peixe nas rodas Esse cara ele quer matar vocês E vocês não sabem Porque no final de vocês precisaram fazer a perseguição Subir a escada Descer a escada Pretinho no pneu E curva E eu já vi várias E você também Pô de monte Então Rokan É Tira fora Melhor ela dar no aro Que ela foi aqui no pneu Isso é pelo pneu velho Se pegar uma terrinha Com aquela Aquele pretinho Que é oleoso Dicas do Belo Belo Essa Olha Então é o seguinte Belo Dicas do Belo Belo Pretinho Sim ou não? Não Claro Nunca Ótimo Não Tá Tá explicado Nem no carro Tá certo Agora Deixa até o paralama Vica toda a lateral Que junta com a areia Vica como uma pastóquia Daquelas de cinema Silicone na parte de plástico do carro Perto da pintura Sim ou não? Não O sol deixa aquilo branco Fora Graxa de sapato no pneu Fora Gasolina no pneu Para tirar cera Sim ou não? Gasolina misturando com a borracha Você prefere gasolina Ou cobertura de pneu Para tirar cera do pneu? Cobertura de pneu Não é falar Não pode falar para você? Não É dicas do Belo Belo É cobertura de pneu Tá Não Borracheiro faz aquela textura Para pôr o pneu para vender Você pensa que o pneu vem de fábrica É gasolina com a borracha Puta Quando ele passa com o pincel Aquilo fica Rapaz Muito bem Já Vamos lá Pula Deixei minha moto desligada ontem E hoje Liguei a primeira vez Está fria Devo acelerar em neutro? Bom Primeiro Você deixou ela de lado Que o cavalete agora é de todas Pelo menos a minha Agora que vem Estão fazendo Você viu? Isso é novo Isso é novo Então ela fica de lado O que você faz? Você puxa a moto para cá Correto E já bumba Espera um pouquinho antes de ligar Deixa o óleo Mas depois que você ligou a moto Fica acelerando? Não Deixa quieta Por quê? Para circular Sair Independente que ela é muito mais rápida Do que um carro Claro O câmbio do carro está atrás E o motor está na frente A moto é tudo junto Então A circulação de óleo é muito mais rápida Correto Ela já sobe Desce Mas não se liga a moto E se acelera É e nem sai Ela vai sair Óbvio Então Mas daqui a uns tempos Você vai ver Então Você ligou a moto Deixa um, dois minutinhos Lá funcionando Vai colocando a sua luva Sua bota Seu casaco Seu capacete A fivela Dá aquela lida no Whatsapp Que você quer Todas as motos granduras Em vez de você sair Com o celular falando Dirigindo na moto Pilotando Olha antes o Whatsapp Responde Todo mundo fala assim Vou subir na moto Tchau Até daqui a pouco 15 minutos Vai responder essa mensagem É o tempo da moto esquentar A moto em neutro Você não acelera a moto Não Não acelera Eu vi um monte E todas as grandonas São de lado A moto E já É para fazer a demonstração Só que a moto não é dele Outra coisa também A moto apresentou algum problema Está estranho Não serve pelo escapamento Então não devem ficar E desligar a moto também Isso aí não Eu nunca vi nenhum problema De moto sair pelo escapamento Isso aí não resolve Acelerando ela não vai ficar alinhada Não vai regular Ela não vai voltar O que era antes Acelerando Vou ficar tonto Só que esse que acelera Não é dele a moto É do outro Esse é aquele Que não pode ter a moto Então Bomba O que é que você está fazendo Sua orelha A orelha vai ficar A orelha é um negócio esquisito Viu Conforme você vai ficando velha Ela vai ficando comprida Diz que é inteligência A orelha e o nariz Nunca para de crescer Bom belo é o seguinte E unha Feito essas observações Pois não Essa foi uma coisa assim Física É Você que é um cara que está Culto Eu estou aproveitando esse espaço Porque a galera me pergunta E é importante Você que está um cara No mercado livre Direto Vale X O que você quiser Procurando Usadas Qual é a dica Para comprar uma moto usada Oh meu Deus Mas é Eu quero a dica Uma moto usada Porque A moto usada A dica Para uma baixa de 2010 Que é uma moto usada mesmo Cansada Da vida que levou Qual é a dica Você O que que você Bate o olho na foto E você fala Puta Eu acho que você está interessado Tipo Você não teve acesso a moto Certo Ela está lá Na foto Quem é a primeira coisa Que você analisa Eu analiso a estética dela Certo Aí você vai Você amplia Vai para as bengalas Vai para o motor Vai para a traseira Se ela tiver com a rabetinha cortada Você já sabe que o cara É o rei do rodeio É Cavalo para cima E quando ela tem a cara de cansada Ela é cansada Ela não é inteira Não adianta comprar Porque vai dar Vai dar Olha De Você pode reparar De 30 anúncios Que tem no LX Todas tem Dupla transferência Mútua Perdeu o recibo Mas você está falando De pequenininha Grande também Tem as As de Elite Então agora Eu vou te dar a dica Para você que vai comprar Uma esportiva Na Ou Mesmo Uma naked Mas de preferência esportiva Acarenada Você só teve acesso A foto Qual moto você deve Buscar Agora eu vou fudir uma galera Que legal Mas Não tem problema O que você tem que botar Você só teve acesso A foto Dê valor As que estão Esportiva Com Pilot Road Ou Angel Ou Rosso 2 Porque essas aí Elas não sofreram O pau Quem andou Não tem noção Do que estava andando Porque andar Com Pilot Road Em motos Não está Então Pilot Road Viu lá Rosso 2 Em 600 Em 1000 Pode comprar essa moto Está lá com o escapamento Embaixo Mais embaixo É uma moto que você tem que tomar um pouco de grado Já foi tirada bastante de giro Deve ser tipo Barretes Motorcycle Fast fucking show Então também é uma moto Vai estar um pouco cansada Dos virabrequim E das bronzinas De giro Mas assim Party Road Bolha Fumé Também pode Viu bolha fumé na carenagem Pode comprar Que é show de bola Porque o cara que põe bolha fumé Ele não tem noção nenhuma Porque se ele carenar Ele não enxerga Então a bolha fumé Ela não existe Tanto é que você vê Todas as coisas Não tem bolha fumé Então Não Você E era zero a moto Bolha Pneuzinho E bolha fumé Para o T-Rode Bolha fumé Pode comprar essa moto de olho Fechada que ela é zero Agora ontem 10 mil km E está com o pneu original Toma cuidado Foi reformada E está com o pneu original E com certeza Ela andava de supercorsa E pau nos cartódromos Nos autódromos da vida Falta muito tempo parada Ela não é bom Também não é bom Não é bom Eu tive E o pior é que é verdade Que quando eu comprei a minha 75 Ela era zero Ela tinha Acho que tinha 4 mil km mesmo 2 mil É ilusão 4 mil km O pneu De tanto ela ficar encostada Estava deformada Eu tive que trocar os dois pneus Radiador todo podre Com ferrugem Aí Na sequência O freio Porco Aí me deu pau no retificador Porque o cara com certeza Não trocou na época do Recal Aí depois Deu pau no bico de combustível Você sabe por que dá pau no retificador Não é? Não, espera É a bateria É No bico de combustível Porque o plástico Ressecou Também não estava O tanque Também estava cheio de ferrugem Deu pau na bomba de gasolina Porque com gasolina Ficou para lá também Então é também É verdade Então A moto que ficou muito para Também não é bom E a moto que andou muito Também não é bom Por isso meu amigo Olhão esportivo Está com o Polite Road Rosso 2 E bolha fumê Pode Sliderzinho na cor Compra Pode comprar que é bom Todo mundo tem um amigo mecânico? Todo mundo tem Você leva o cara Leva o cara Leva o cara Eu quero dar uma olhada na moto Vai comigo lá E outra Eu vi duas coisas Muito E a gente vai guardando Então a moto dá parada Tira a bateria E manda dar uma carga Não vem Que eu vi o cara Encostando o carro E fazendo chupeta Com a bateria do carro Uma puta cabala Desse tamanho Em cima disso aqui Por que? O que acontece? Ela vai pegar Só que vai Vai estourar outra Certo Queira ou não queira Certo A carga é maior É 12 volts Mas é 70 ampere Aquela não é 70 ampere Então Tira a bateria Eu compro uma nova Que é mais fácil De bateria Que de moto Que arreou Difícil Agora Outra pergunta Também boa Que você Que legal também Que essa Eu recebi também O cara ligou a moto E estava funcionando Marcialenta Marcialenta Beleza Ele bateu no visor Estava sem óleo E aí Se provocou Se assustou Se assustou O que é isso? O óleo está circulando Galera Então Então Graças a Deus Graças a Deus Que a bomba de óleo Está mandando lá para cima Porque se tivesse ligada Com o óleo no visor Ali ainda Esquece Pode desligar Rapidinho A bomba de óleo Essa já conhece A bomba de óleo Está entupida É isso aí Não está mandando Para o pistão Não está mandando Só está no câmbio Então se você ver isso Filho Quando você ligar a moto O óleo sumiu Do visor Que bom Porque está circulando o óleo Não se assuste Fica tranquilo O barulho está legal Porque lá em cima Sem óleo O comando É uma orquestra Está tudo Está tudo em casa Eu vou Eu vou falar uma Esse foi o Dicas do Belo Belo Com duas perguntas Aqui do Ivo Responde Pode falar O que você quer falar Vai falando Compre A graxa específica Para passar corrente Por quê? Eu antes vou fazer Um mertinho aqui Quero deixar um abraço Que eu falei Que vai falar Que eu ia te deixar um abraço Ele é um rider Eu falei para você Que vai falar Eu te respondi um e-mail Que eu estou te dando um abraço Eu quero que você continue com o seu canal Porque o seu canal é nota 10 A edição que você faz Eu dei muita risada É muito bom Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu sei que você está estudando Faça isso Está empenhando nas suas coisas Mas não deixe o canal parado Tenta fazer pelo menos uma semana Na hora que você conseguir Porque o teu canal é bom Então Olha Eu não anuncio o canal aqui Eu não falo Mas o teu canal Eu fiz questão Porque o teu canal é nota 10 Não é o Retral É o canal do Retral Não é o canal do Retral É o canal do Youtube Ele é um rider Vou deixar aqui embaixo Um beijo filho Do carácter do canal Vou dar dois salvos Você vai falar? Jeff Adesivagem Miro Ah o Jeff Miro Arte Não tenho o que falar Ficou bom o Corsair Belão? Puta Mas vamos fazer uma foto nele Qualquer hora Acho que está andando até mais Porque eu trouxe para ele em GT Certo Ficou rapaz Não demora Você está vendendo ele? Estou vendendo Então eu anuncio aqui Estou vendendo o Corsair Depois eu vou mandar a foto Ficou Demolando Aliás Você vai mandar a foto não Ele está com o Instagram É Coisa de louco Bichos em geral Belo Belo Eu vou deixar aqui embaixo também E ele vai postar Só o mundo animal Se você estiver interessado No Corsair Manda bala O Corsair dele tem procedência É O Instagram Deixa eu te falar uma coisa Só para você entender Posta uma por dia Não faz 15, 16 por dia Não era um vídeo? Não, não dá tempo Não dá tempo Eu pus duas integradas Você está igual o WhatsApp O WhatsApp desse cara É impressionante São 28 vídeos por dia Que ele manda É mais Nossa Ele acabou com a memória De todos os celulares Tive que tirar em todos os grupos Porque não deu mais O meu não tem mais memória Tem uma vaga lembrança agora Então é o seguinte Então o Instagram Papai É O pessoal vai acompanhar Você tem que também Eu sou o Mando Me Arara Você tem que também ter um pouco de Como é que fala? Eu vou mandar o Sapo Paciência Achei o Sapo Tá na garagem Vai mandando Mas faz uma por dia só É Tá O Sapo eu mandei para a minha cunhada Que eu queria que ela beijasse E as legendas parecem um índio Às vezes oque oque Mas é porque o dedo É porque ele vai escrevendo E o dedo Acho que fica Não é Sabe aquele que a Camila Não enxerga Porque eu vou Só pelo óculos Então você vê Não é Você vai achar que é uma criança de 5 anos Não é ele E vai me escrever Eu fiz madureza E a madureza era só no X Tá Então eu não peguei português Então é isso aí Responde E qual que é o outro abraço que você quer dar? Você falou que tinha dois Tinha dois Tem dois Lucas e Rafael Que eu encontrei na São três abraços É Na Verbo Divino Que eu ia até a neta e quebrou o pau E Não, calma Vai tranquilo Não precisa falar? Não, é Vai tranquilo E eu fui fazer a pergunta Onde é que era a Verbo de Meio E ele falou Você é o Pai do Durval, né? Quer dizer 620 negros andando Eu fui perguntar para um Que me conhecia E ele Tá certo? E aí eu mandei o salve Salve para você, Lucas Tá certo E salve para o Rafa Também na curva que eu encontrei Agora vai ter um monte Para pedir salve para você Próximo dia Pô, estacionamento de domingo Foi um Deus me acuda O que você vai fazer na net? Calma Vai Pode falar? É de leve, né? É da maldita É claro Que eu não consigo falar E não é net É, a net é da Claro A net é da Claro? É É Eu nem sabia Corna Então tá Não consigo E Mas não fala a vontade? É, fala a vontade Mas só vem a fatura A fatura A vontade Tome, tome Tome E aí eu fui lá Resolveu O cara me olhou Pôs no computador Aí quando eu entrei Não chegou ainda até agora Acho que tá indo a cavalo Sei lá Tem fatura E fatura Não chegou ainda Tranquilo Beleza Então é isso aí Botei o cara A net é isso aí É, então tá Bom, mas tirando isso Olha, eu não tenho nada a ver com ele Net, se você chegar no canal Que você vai dar uma patrocinada Estamos em ordem Isso é ele Eu não sou Não tenho nada a ver Se a Sky quiser cobrir Eu também estou no meio do pacote É Tem que entender que São duas pessoas Todas diferentes Ele tem raiva Eu não tenho raiva É, então Beleza É, vamos lá então Eu vou começar aqui Com um aqui Colarinho, tá bom? Tá maravilhoso É, Comit GTR Márcio Lubeck Falador, vai tudo certo Acompanhe o seu canal Há um tempo Show de bola Tem uma Comit GTR 250 Acho uma boa Uma moto bem bacana Muitos criticam Porém, acho que Nunca daram Uma Comit GTR Aquelas 250 casinhas Eu ia comprar uma Aí, ó Aí, ó Ela é compradora Ela é bonita O que você acha De fazer um vídeo Com a minha criança E dar uma opinião Sobre a mesma Fico no aguardo Um abraço Ô, Márcio É bonita, viu? Caraca, esse vídeo É do 20 de abril Desculpa, demora Que eu te respondi Aqui, eu não sabia Que era assim O tiradil Você não tinha sido Enforcado ainda Não Pô, vamos marcar Vamos marcar sim Eu vou Eu vou te responder Aqui com o e-mail Aliás, eu vou responder Ele agora Eu vou editar Vamos marcar esse test ride Porque eu O Glaucão tinha uma Gostava muito da moto Andou um tempão Vendeu também O outro cara feliz Ela é bonita Carinhada E teve gente Que também teve problema Eu não sei falar muito Dela Porque eu não tive Muita experiência Com essa moto Mas na época Que ela chegou Ela era um ilixizão Ela era Pô, era uma moto Que veio Ela Como é que eu posso dizer Ela deu uma Uma vira-volta Uns uns 50, né Do jeito que ela veio Suspeção já era Claro que depois Foi defasando Porque não teve atualização E tal Mas é uma É uma boa moto Teria uma? Não sei se eu teria uma Mas Quem sabe Se eu andar na sua Para ter uma opinião Eu teria Você gosta de muita coisa Que... Curva de Rio Eu mandava pau Você não pode falar que é joelho Bruxo total Eu gostava Pode falar, pode falar Não, apontou Não, tranquilo Eu sou da época Enquanto ele está procurando Da na fitalina Na gasolina Quem colocou Sabe Que aumentava o octanagem Três pedras lá dentro A bicha parecia um maluco E no cachimbo? Quantas pedras? Não, não tinha Só no tanque Não, tá bom Na fitalina Bolinha No cachimbo não Tem uns caras que usam aqui Os caras ficam rápidos Os caras não, né? É a rua inteira Passou por mim Enrolado o cobertor Sem roupa embaixo Sério? Só o cobertor E tem uns que É só o cobertor também Você não vê ninguém É fantasma o cobertor É Só o teu cabelo Sabe aquela Você assistiu o Doutor Estranho? Não tem a capa de boca É igual Coitado, né? Maravilhação, viu? Então, vamos lá Pedro Evaisto Eu acho que eu vou terminar com essa Que já está ficando muito comprida, né? Eu quero fazer um pouco mais curto Se não, a galera E o corrente? Um graxo Vai falando O que você quer falar com isso? Eu queria falar Se você for lubrificar corrente Se você for lubrificar corrente Você vai ir na minha loja www.com.br Vai usar o seu Eu passei agora E a bicha não Você vai C1 da Motu Remove Comprar comigo Lógico, né? Todos vendem Faz Todos ganham em cima Comprar comigo Porque eu estou ganhando muito menos Estou pagando muito mais Porque minha compra é muito menor Então aqui as claras não tem essa Comprar lá Passa na corrente Pega a escovinha Escova de dente velho O que você quiser Eu tenho Eu fiz o molde Pois sim Pega um pano Dá uma Tirada de excesso Deixa ela decantar umas Quatro horas Aí vem com o C4 Que é o que eu uso também Sem deixar muito branco Tal dá uma E já era O bicho bruda Acabou E não sei o que Tomou duas Três chuvas Mesmo procedimento de novo Não passa óleo de motor E nem graxa Por que que acontece? O que que acontece? O que que você viu? Muita graxa Muita graxa Vai para a roupa Vai para a roupa Aqui e para o pneu Então você faz aquela curvinha bem bonitinha Aí você parece um ciclista na chuva Os caras que andam de bicicleta na chuva Tipo um palhaço maluco Palhaço maluco Muito bem Pedro Evaristo Fala fé Let's together E aí careca Me chamo Pedro E tenho 21 anos Conheço o seu canal Mais ou menos há um ano Vendo como era gostoso Pilotar uma Landoca Comprei uma em 2008 Mas está zerada Já derrei Vão gerando Dela E eu quis caraco E não me arrependo Porque é uma puta motoca da hora A Lander é impressionante É a melhor da Yamaha É impressionante Não é a melhor da Yamaha É a melhor 253 Eu acho É Na minha opinião Para bater o caraco Puta E você bateu hein Nossa senhora Minha dúvida Ela não bateu Ela apanhou Eu faço faculdade de química E quando você faz faculdade de química Você transforma a tua vida em merda É Não tem aqui Mas eu queria Eu queria ser químico Mas Meu campus é meio foda Meio fora da cidade Então Pega um pedacinho de BR Acho que o cara responde Posso dar uma parte O cara acabou de responder Você acabou de responder Esse B aqui Espera só um minutinho Posso falar uma parte Quando eu fazia química Na faculdade Quem era de laboratório O cara era um grego O cabelo dele Você fritava um ovo Parecia um louco de óleo Aí A gente tinha uns mundinhos lá O que a gente fazia Pegava acido sulfúrico E jogava no avental do cara E saia aquela puta fumaça no negro E eles não falavam nada E aquilo ia correndo Ele ficava E aquele puta fogo nas costas Muito bom Ninguém sabia que tinha sido Bom, primeira aula de laboratório de química A professora tinha uma tesoura Em cima da mesa Ela falou assim Olha, cuidado Não pega a tesoura E não põe na tomada Foi a primeira coisa que eu fiz E um me ferrou Deu um curto Deu um curto na mesa inteira E acabou a luz também do prédio do Leonardo Porque acho que caiu o gerador do andar de baixo Acabou a primeira aula Esse mental de laboratório E um me ferrou Eu tava na aula e falou Mas fora isso aí Isso são coisas da vida que De faculdade Que é bom Ele fez E eu fui ajudar Não, eu fui ajudar ele Que tava com fogo Naquele tubo de ensaio E eu fui ajudar ele Pra mudar daqui pra lá Só que o maldito Tava quente E ele me falou Ficou Quando eu peguei Puta Fiquei louco Mas vai ter Bem feito Ainda bem que eu não puxei você É Mas foi só uma Vamos lá O campus dele é meio Da cidade Ele pega um pouco de BR Só de reta E tava pensando em colocar Um pneu mais street Porque o original Como a minha cidade é típica brasileira Mais buraco que carro O que você aconselha? Manter o original Por dia a dia Comum Ou um pneu mais street Pra ter um desempenho melhor No meio do caminho Caso a faculdade Se a sua resposta Fora street Qual você aconselha colocar? Um abraço luxo Espero um dia Poder ter mais de X6 Pra disputar um pódio Comigo É nós Together E manda um abraço Pro Belo Belo Fê O negócio é o seguinte Deixa eu te falar O pneu de uso misto Ele acaba durando Um pouco mais Que o street Tá No que eu andei Pode ser que tenha gente Que usa pneu de uso misto E dura menos Quando eu andava na Holanda Pra bater aqui dia a dia Que eu fazia visita de cliente O cara Eu usava uso misto Meu O pneu durou muito Tanto é que durou tanto Que eu troquei Ainda arranjei meu pneu Pro Gonzales Carlos Gonzales E ele usou Falou Nossa Teu pneu tá zero Durva E andou 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 E ficou E puta que pariu Então é um pneu Que dura muito Eu não trocaria Pra usar street No que você usa moto Se você for trocar Pôr no street Aí você tem que fazer As mudanças que eu fiz Eu vou deixar o nick aqui embaixo Que eu fiz na Lander E põe um rosto 2 Ou mesmo o Sport Demo Mas um rosto 2 Que é tesão Mas eu andaria com ele Original De jeito que é um pneu bom Essa motinha não tem o que fazer Como é que ele chama? Pedro Evaristo Pedro é o seguinte Você deve ser craque Você vai ler as mãos? Porque você tá Não Eu tô só esfregando É micose É micose? É Você deve ser craque Você desvia Uma coisa que eu sempre lembrei Você desvia de mancha preta no asfalto E pode contar que é óleo diesel Certo Sai fora De um lado ou do outro Porque senão Então já pegando Essa que tem uns caras que me perguntaram E tem muita gente que não tem o que fazer Quando você vê mancha no chão Claro que tem água e tem óleo A de água é mais tranquila Mas se você vê mancha no chão Se tiver a linha reta Você pode passar até mantendo o acelerador Tudo bem Se você tiver no meio da curva Acontecer da mancha Você não sabe se é água ou óleo Se tá seco ou não O que você faz? Você tá numa velocidade Certo? O ideal É você Tentar levantar a moto Um pouco pelo menos Sair da inclinação Tentar levantar um pouco a moto Não entrar em pânico É Não entrar em pânico Tentar levantar a moto E manter a aceleração Se der pra apagar Levantar a moto Der pra apagar a aceleração Passar Colocar a mão na embreagem Pra tirar a tração da moto Trazer pra você for óleo Ela vai tracionar E pode te dar um high side Então apaga na embreagem E passa E volta E sai Beleza Se não der pra fazer E você tá inclinado Se você apertar a embreagem Você vai cair Certo? Porque ela vai perder Então você vai ter que passar Aliviando o máximo que der A hora que você Você vai ver a mancha passando Passou Você contar um Dentro do capacete E volta a acelerar Tá? E pode ser Que você venha cair ainda Porque isso é um caralho Se tivesse E tivesse uma solução De 100% Era maravilhoso Até que quando acontece Nas corridas Fica lá Um bom tempão Coloca lá pro outro Pra tirar Pra tentar Secar E ao invés Se ainda não dá Coloca a cônica E tem que passar por fora Porque não tem muito o que fazer Mas se tiver nessa situação O ideia é colocar a moto em pé Se não deu Menos aceleração por cima E a mancha cai pra dentro E já era Ou pra fora E o Márcio Lubeck acabou de me responder Falou show Ficando agora Você já tem meu número de celular Eu não vou falar aqui É óbvio Da Comet Opa E nós vamos fazer um descer E nós vamos fazer um circo Em cima dela Três meses É isso Cinco minutos Temos que ir embora Filho Então vou te olhar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um final rápido Porque a loja vai fechar É É nozes total Belo Manda um beijo Salve Não salve não é beijo É beijo Manda beijo Beijo Pra minha mulher Que nunca me assistiu Manda beijo Eu ainda vou dar um cacete nela Nunca te assistiu a tua mulher Fala aí Não, não, nunca assisti Não sei o que que acontece Caralho, tem maldito hein É Não me dá ibope Mas também vou cortar a mesada dela Tá certo